Seu bebê nasceu e vem logo a dúvida, quando eu posso voltar a fazer exercício no pós-parto? Meu nome é Samia Tolentino, sou personal trainer, especialista em exercícios para gestante e no pós-parto. E hoje eu estou aqui para contar para você como você pode reiniciar ou começar os exercícios no pós-parto. Então, a gestação é um momento único para a mulher, a chegada do filho marca a vida, é um momento tão gostoso, mas vem logo a dúvida no pós-parto de quando a mamãe poderá retomar as atividades diárias e também os exercícios físicos. Nesse canal, nós abordamos vários assuntos sobre exercícios, sobre gestação, amamentação e é por isso que eu quero te convidar a se inscrever, porque assim você vai ficar por dentro de todos os assuntos que nós vamos falar aqui. A chegada de um filho marca muito a vida de uma mulher, a gestação é um momento lindo, único, mas também muito difícil. E depois do pós-parto, a mamãe quer voltar à sua rotina, especialmente voltar a fazer atividade física. A realização da atividade física no pós-parto é uma grande aliada, não só para a volta do corpo de antes da gestação, mas também para a manutenção da saúde, do bem-estar, da melhoria da autoestima, não é mesmo? Porém, quando devemos iniciar ou retomar esses exercícios? Estou aqui para esclarecer essas dúvidas. Então, primeiramente, é imprescindível a liberação médica prévia, assim como a supervisão, desse processo por um profissional de educação física especializado em exercícios para o pós-parto, pois existem algumas peculiaridades que esse profissional precisa saber para que você tenha sucesso nos seus exercícios, tá ok? Então, primeira dica é ter a sua liberação médica. Por que, Samia? Porque existem duas vias de parto, a via cesárea e a via normal, e isso pode influenciar no seu retorno. Em geral, o parto normal, a mamãe é liberada para fazer as atividades físicas mais ou menos 15 dias após o parto. Existem mulheres que voltam um pouco antes e algumas um pouco depois. A cesárea, como exige um pouco mais de cuidado, pois há uma cirurgia que tem um corte profundo de sete camadas, Então, a mãe precisa de uma recuperação melhor, ela precisa de mais tempo, que dá, em média, e os médicos gostam de pedir a famosa quarentena, né? Que são 40 dias, são 6 semanas, há 12 semanas, dependendo do caso, tá bom? Samia, o tipo de parto interfere no retorno aos exercícios? Sim, o momento da retomada das atividades físicas dependerá da via de parto. Como eu tinha dito antes, o parto normal, geralmente as mulheres conseguem voltar à atividade antes do que o parto cesariano. Porém, existem alguns fatores que nós precisamos de prestar atenção. Porque não é só a via de parto que vai influenciar, tá? Independente da via de parto, existem alguns cuidados que a mamãe deve tomar para a sua decisão ao retorno do exercício, ok? Olha, a cicatrização dos pontos é a principal, o principal cuidado que a mamãe precisa tomar. No parto normal, ele pode vir com uma laceração e com a episiotomia, tá? É um corte e ele vai precisar de pontos e esses pontos, eles não podem ser tracionados, tá bom? Então, se o parto normal tiver tido uma laceração ou uma episiotomia, provavelmente a mamãe precisará ficar um pouco mais de repouso. Porque se esses pontos, eles se abrirem, né? Você pode ter uma hemorragia, pode ter uma infecção. Então, é preciso que a mamãe espere um pouco mais, tá ok? 20 dias, 30 dias é o ideal para que tenha essa cicatrização. Outro ponto importante relacionado ao parto normal é a estrutura óssea, que nós devemos ter muito cuidado. A mamãe, quando tem o parto vaginal, o quadril, ele faz muitas movimentações. E a mãe precisa que essa articulação, ela volte para que ela tenha um retorno melhor, tá? Não é indicado que a pessoa que teve um parto normal se exponha a exercícios de alto impacto no início. Eu tenho um caso de uma aluna que me procurou depois, tá? Depois que ela teve essa lesão. Com 5 dias, com 1 semana de parto normal, ela resolveu correr 5 quilômetros. O que aconteceu? Ela estava super bem. No parto normal, ela levantou, já estava super ótimo, não teve laceração, mas ela teve essa movimentação do quadril. Então, ela teve uma lesão no quadril, porque ela submeteu a exercícios de alto impacto, sem esperar com que o quadril e os órgãos internos voltassem totalmente para o seu lugar. Então, mamães, fique atenta a isso. Você pode ter tido um parto normal, sem laceração, sem episiotomia, mas a grande transformação no corpo da mulher exige paciência, exige tempo para que a gente consiga voltar ao nosso corpo, tá bom? E você vai ter esse cuidado. E depois desses 15 dias, que é o que eu aconselho, você pode retomar os seus exercícios. Parto normal, o que eu posso fazer para voltar? Qualquer via de parto, seja normal ou cesariana, você precisa voltar aos poucos, gradativamente. Como na sua gestação, com intensidades mais baixas, com intensidade moderada, exercícios sem impacto, uma vez que o nosso assoalho pélvico, aquela musculatura embaixo do quadril, sofreu também muita pressão. E durante o parto, ele se movimenta muito e isso é preciso ter um cuidado, porque exercícios de impacto podem trazer malefícios para esse grupo muscular do assoalho pélvico, causando alguns problemas na mamãe, até incontinência urinária. Tem muitas mulheres que não se preocupam com esses exercícios de impacto e acabam tendo incontinência urinária. É isso mesmo. Você sabia disso, mamãe? Se você não sabia, dê o seu like aqui nesse vídeo, porque essa informação é muito importante. Nós devemos cuidar dessa musculatura do assoalho pélvico. Então, independente da via de parto, nós vamos manter os exercícios sem muito impacto no início, indo gradativamente, aumentando gradativamente, tá bom? Qual tipo de exercício eu posso fazer no pós-parto? Eu já tinha dito antes que os exercícios precisam de começar gradativamente, com baixo impacto, com intensidade moderada. Mas lembrando, procure um exercício que você goste, que vai te trazer bem-estar, uma atividade física prazerosa, mas que também cuide da musculatura do seu assoalho pélvico, três pontos importantes, que cuide do fortalecimento do seu core, que é essa região abdominal e da lombar, e também da musculatura postural, que vai te ajudar a manter essa postura alinhada, pra que você consiga ter harmonização na sua força muscular. Porque o mais importante do que você ter muita estética, muita força, é você ter essa harmonização, tá? É você ter esse core adaptado às suas atividades físicas diárias, tá bom? E os exercícios abdominais podem ser feitos no pós-parto? Muitas mães têm diástase no pós-parto, que é aquela separação do reto do abdome. E você precisa de ter muito cuidado com alguns exercícios durante esse período, para que você não force ainda mais essa pressão interna e aumente a sua diástase. Por isso, é tão importante que você procure um profissional que entenda desse pós-parto, que entenda do seu retorno, que entenda do seu corpo, pra que você consiga depois realinhar tudo, tá bom? Então, a diástase é um ponto muito importante, que muitas mamães têm muitas dúvidas. Então, a primeira dica que eu dou é não venha fazendo todos os exercícios que você já estava acostumada antes da gestação, tá? Faça exercícios respiratórios, de ativação do abdome e cuidado com a sua postura durante a amamentação, durante o seu dia a dia. Isso vai fazer com que você tenha um melhor resultado, tá bom? E agora, como fica a amamentação? Os exercícios podem secar o leite? Não, mamães, podem ficar tranquila. O exercício não tem o poder de secar o leite. O que pode favorecer a diminuição do leite materno é a falta de hidratação. Então, por isso é muito importante que você beba bastante água, beba bastante líquido e pode continuar fazendo seus exercícios numa boa. Não tem problema, tá bom? Você sabia que o exercício físico tem o poder de diminuir a depressão do pós-parto? É isso mesmo, mamães. O exercício físico tem sido apontado como uma das causas que pode diminuir, tá? Esse índice da depressão do pós-parto, melhorando o humor, reduzindo a ansiedade. Pesquisadores relatam que as mulheres sedentárias na gestação aumentaram 34% a chance de desenvolver a depressão pós-parto. É por isso que eu já vou falar aqui pra você. Se você conhece alguma grávida ou se você ainda está gestante e por acaso está aqui nesse vídeo, você precisa conhecer o nosso programa de exercícios pra gestantes. É isso mesmo, você vai ter, a mamãe vai ter exercícios pra gestação inteira. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link pra você conhecer o nosso programa de exercícios físicos pra gestante. E se você tem alguma dúvida relacionada aos exercícios no pós-parto, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo, mamãe! Tchau!